Bem-vindo a mais uma série especial dos vereadores eleitos na região do Barreiro. Vamos lá? Professor Claudinei Doolim é formado em Direito e atualmente leciona nas faculdades Kennedy Promove em Belo Horizonte. Nesta eleição, obteve 4.879 votos, conquistando uma cadeira na Câmara Municipal pelo Partido Avante. A minha trajetória, eu nasci na Vila Oeste, que é um bairro da periferia de Belo Horizonte, e aos 11 anos eu vim para o Barreiro. E aqui eu construí a minha vida política, participando de grupos de jovens ligados à igreja, depois fundei algumas associações de bairro e entrei na militância política aqui desde a adolescência. E aos 19 anos de idade eu fui chefe de gabinete do vereador Robertão, que tem um escritório aqui nessa praça, que tinha, né? Robertão já faleceu e deixou muita saudade para a gente aí. Mas a minha trajetória basicamente é essa. Vim para cá aos 11 e estou aqui até hoje. Pode esperar do meu mandato muita entrega. Um mandato propositivo, um mandato de conciliação, de buscar diálogo o tempo todo. Eu sou de diálogo. Eu sou uma pessoa de centro, me defino como centro. E a minha bandeira maior é a educação, a família e a vida. O Barreiro é minha vida. Aqui eu constitui minha família, aqui eu vivi, aqui eu estudei, aqui eu participei da militância política do bairro, participei de vários movimentos na comunidade. O Barreiro significa, assim, geograficamente o meu território. E particularmente, intimamente, o meu coração. Eu tenho um amor gigante pelo Barreiro, porque foi o Barreiro que me transformou, que me edificou. Conversamos com mais um vereador eleito na região do Barreiro. Desejamos sucesso na nova empreitada. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho